Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Cheguei, pode vir, que o crema tá bom. Tá ficando um gostosinho, DJ pode aumentar o som. Bem curte, que hoje a noite é nossa, chega mais perto, que hoje eu estou afim. Bem curte, que hoje a noite é nossa, chega mais perto, que hoje eu estou afim. Vai jogando a bunda, ela vai jogando a bunda, ela vai jogando a bunda, ela vai jogando a bunda. Cheguei, pode vir, que o crema tá bom. Tá ficando um gostosinho, DJ pode aumentar o som. Bem curte, que hoje a noite é nossa, chega mais perto, que hoje eu estou afim. Bem curte, que hoje a noite é nossa, chega mais perto, que hoje eu estou afim. Ela vai jogar na bunda, ela vai jogar na bunda. Ela vai jogar na bunda, ela vai jogar na bunda. Ela vai jogar na bunda. Cheguei, pode vir, que o crema tá bom. Tá ficando um gostosinho, DJ pode aumentar o som. Bem curte, que hoje a noite é nossa, chega mais perto, que hoje eu estou afim.